Meio dia e onze, o Jornal do Almoço tá de volta aqui na tela da NSCTV pra gente dar continuidade a um assunto que começamos na semana passada. É o nosso Quero Saber Sua Saúde que tá chegando por aqui com o tema fitoterapia, que rendeu muitas dúvidas, muitas perguntas, muita participação do pessoal que tá sempre acompanhando aqui o JA. Pra responder essas perguntas, tá chegando por aqui o Niraldo Paulino, ele que é doutor em farmacologia de plantas medicinais. Olá, boa tarde Niraldo, tudo bem por aí? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem Denise, é um prazer estar aqui novamente falando e trazendo informações relevantes pro uso das plantas medicinais, né? O uso correto dentro de padrões clínicos exigidos. Muito bem, muito bem. Vamos pra nossa primeira pergunta da rodada. Olha, então, já aparecendo aqui na tela, veio de Laguna a pergunta. Quem mandou foi o Anselmo Tavares. Uso a babosa pra cortes, queimadura e até úlcera gástrica. Porém, colho as palmas da babosa bem cedinho, 5 horas da manhã. Isso faz sentido? Olha, que interessante. Realmente a babosa é uma das plantas mais eficientes como cicatrizantes, especialmente em queimaduras e lesões de exposição da pele. Um cuidado que a gente precisa ter em relação à babosa é que as partes que são mais irritantes, elas estão naquela parte dos espinhos. Então a gente convenciona no uso correto retirar aquelas partes laterais, abrir a folha e usar apenas aquela gominha, aquela mucilagem que tem dentro da folha. É ali que tem os princípios ativos relevantes para a atuação cicatrizante e para melhorar também os processos regenerativos celulares. Tá certo. A questão de colher cedinho tem alguma coisa a ver às 5 da manhã? Realmente. É, realmente. Ali é o processo normalmente de hidratação da folha e onde tem maior princípio ativo é ao amanhecer mesmo, antes da exposição à luz solar. Porque ela desidrata a folha e acaba diminuindo o teor de mucilagem interna da planta. Então realmente tem fundamento colher logo pela manhã, especialmente para evitar essa alteração no conteúdo de princípios ativos da folha. Certo, então. Vamos para a nossa próxima pergunta por aqui, aparecendo na tela. Quem mandou essa foi a Marileia, de Criciúma. Uso Oropronobis como chá e também refogado com alimentos. Pode usar todo dia ou tenho que limitar esse uso? Ah, o Oropronobis é uma plantinha muito interessante. Ela tem altos teores de ferro, tem altos teores de proteína vegetal e serve como uma suplementação nutricional para pacientes que fazem uma reposição de aminoácidos para suas atividades musculares, por exemplo, para atividade de regeneração de tecidos cicatriciais e para todo um conjunto de derivados das proteínas que são necessários para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Então, o Oropronobis, de fato, tem uma importância bastante significativa, Denise, na alimentação como repositor de proteínas, especialmente também para aqueles pacientes que têm uma dieta vegana, né, de baixo consumo de carnes e que podem incluir o Oropronobis como uma fonte alimentícia bem interessante com propriedades terapêuticas também associadas a ela. Tá certo, temos mais perguntas por aqui, temos mais um tempinho para perguntas aparecendo na tela. Para que o aranto serve e como devo usá-lo? Quem mandou essa foi a Rose, de Criciúma. O aranto tem propriedades muito interessantes, ele é conhecido aqui como folha da fortuna, atividades anti-inflamatórias, cicatrizantes de lesões, naqueles eczemas que nascem, em geral, por contaminação bacteriana, ele tem propriedades antimicrobianas e regenerativas. Normalmente se usa a partir de um preparado de chás ou mesmo de um ungüento em que se extrai os princípios ativos e se aplica topicamente sobre a pele. Então, tem efeitos cicatrizantes, anti-inflamatórios e antimicrobianos, regenerativos. Gostaria de saber sobre a tansagem. Pode-se comer crua? Quais são os benefícios? Quem mandou essa foi Maria Goretti de Isara. Jóia! A tansagem é uma plantinha muito interessante, ela serve também como salada, respondendo a Goretti. Ela pode ser incorporada nas saladas como alimento, mas fundamentalmente ela tem propriedades na forma de chás, chás medicinais, com uma forma diurética, uma forma de auxiliar na perda de peso, a partir do efeito diurético, né? E ela tem efeito também sobre infecções urinárias, é uma plantinha muito interessante e pode ser aproveitada aí de maneira bastante significativa pela população. Boa! Vamos para a nossa próxima pergunta da rodada, então. Quem mandou essa foi a Wanda, de Criciúma. Gostaria de saber se tem algum chá que faz bem para o pulmão. Olha que legal! Tem, especialmente nessa época, né? Em que a pandemia está assolando muita gente, proteger o sistema respiratório é fundamental, né, Denise? E as plantas medicinais entram com um arsenal aí de possibilidades bastante interessantes. A gente tem, por exemplo, o pelargonio, o sidóides e a equinácea. Pelargonio é conhecido também como pelargonio mesmo, e equinácea, que são plantas imunomoduladoras. Elas melhoram a resposta imunológica do trato respiratório. A gente tem plantinhas, como é o caso do guaco, que auxiliam no processo de espectoração dessas mucosidades que ficam aderidas no pulmão depois de um processo gripal. Então, a gente pode utilizá-las dentro de um racional para tratar as doenças pulmonares e proteger os pulmões. Não esquecendo também do uso da própolis, né? A própolis, que é o nosso maior carro-chefe aqui de efeitos protetores do sistema imune. Perfeito! Mais perguntas aqui na tela. Olha, esse, Miral, essa pergunta, vou te falar, que vai responder aí a dúvida de muitas mulheres, viu? A mulherada sempre quer saber se existe algum chá que ajude a emagrecer. Quem mandou foi Jandela de Criciúma. Esse é o sonho, né? De toda pessoa que chega no verão, né? Especialmente o sexo feminino, como tu disseste, Denise. A gente tem algumas plantas que são bem interessantes. O uso, elas têm um efeito termogênico, ou seja, aumentam o metabolismo celular e aumentam a queima de gorduras no nosso organismo, né? Fundamentalmente, é importante que a gente investigue a causa pela qual essa obesidade está sendo gerada. Mas a gente tem algumas plantas que podem ser utilizadas dentro de protocolos bem interessantes. Como, por exemplo, a Camellia sinensis, que é o chá verde. A Ilex paraguariensis, que é a erva mate, que tem um efeito de aumentar a quebra de triglicerídeos que ficam alojadas dentro dos adipócitos. Então, reduzem as gorduras. Só que esses protocolos, Denise, eles devem ser acompanhados de um cuidado da proteção hepática. Então, a gente sempre recomenda o uso concomitante de outras plantas hepato-protetoras, como a sinares colimos, que é a alcaxofra, e a silimarina. Então, a gente protege o fígado desse dano oxidativo que pode ser gerado pela mobilização de gordura, especialmente gordura abdominal. Tá certo, Niraldo. Obrigada, viu, pela tua participação. Até uma próxima oportunidade.